Mano, o episódio Deflagração já está em nossas mãos, e mano, que episódio magnífico, ainda mais de uma cena aqui que meu Deus, eu não vou conseguir dormir depois dessa. E agora, vamos falar de Deflagração, a escolha dos Kwamis, parte 2. E a minha escolha favorita, é quando vocês deixam o like e a inscrição. O episódio começa com uma entrevista da Scarabella e Kiri Noir, as novas heroínas de Paris, e nós vemos o Adrian meio triste, olhando o celular, esperando uma ligação da Marinette, te entendo Mano, todo homem fica assim quando a Morena não manda mensagem. Tô triste, não tô feliz. Continuando, Alia chega em casa e Tiki diz, está com saudades de Marinette, garota essa que aparece para ver as duas, e dizer que houve um avanço na relação dela com o Adrian, mas do jeito dela. Com a Zoe, tem um belo diálogo dela com o Plagg. E aqui, meus amigos, tem esse momento icônico, Gabriel Agreste dançando a música do Félix. Esse momento, esse específico momento, vai ficar para a história do desenho. O que os olhos veem, não é o que importa, nem tudo que brilha, é o ar, daqui do alto vou poder olhar, no estalo de dedo. No meio da dança, Nathalie chega e o Agreste mostra para ela quem são as novas heroínas. Ele vira monarque e pega os poderes de Paule, Mulo, Orico, Estupecalque, usa o Viajar e vai embora. Na sala da caldeira, o grupo de resistência monta todo um plano para quando alguém for akumatizado. Na hora de comer, Marinette literalmente se esforça para pegar na mão de Adrian, e para a vergonha não se prolongar, Chloe atrapalha os dois. Zoe não aguenta e literalmente coloca sua irmã em seu lugar, atitude essa que fez o monarque invisível akumatizar ela na pisoteadora, a versão pobre e podre da esmagadora. E vocês verão o porquê. Já viu né? A Lia e Zoe estavam prestes a se transformarem, porém, o vilão usa o ferroada tanto nelas quanto nos quames, rouba os Miraculous e sai dali. Plagg e Tiki tentaram fugir da ativação dos Miraculous, e vendo que eles não tem tantas opções assim, Tiki faz um talismã e Plagg destrói o seu próprio Miraculous. O talismã vai até a Marinette, ela encontra com a Alia e entende o que aconteceu e entende o que ela tem que fazer. Monarque pergunta para Tiki o que é tudo isso e ela fala que o gatinho sumiu e só o talismã pode trazer ele de volta. E nessa, a Marinette vestida de Lady Bang aparece com o falso talismã. Monarque Bang, que belo nome, tenta usar o talismã mas vê que é falso. Marinette tenta pegar os brincos, mas o vilão joga contra a parede, e vamos fingir que ele jogou ela bem fraquinho para a garota não se machucar. Ele ia ferroar ela mas Nino a defendeu, onde o grupo de resistência surge, ele fica invisível, mas o grupo joga tinta nele. E olha como a pisoteadora é uma bosta, o grupo além de capturar ela, iam fazer ela capturar o vilão. Mas ele desfaz a transformação de Pluoy. Porém, a distração deu tempo do Adrian pegar o Miraculous da Joaninha e da Paramarinette, onde ela conserta tudo com o Miraculous Lady Bang e o Monarque acaba fugindo. No final, os heróis voltavam e com o grupo de resistência, eles juram derrotar o vilão. Não tem muito o que falar sobre Deflagração, a meio desenvolvimento que a Zoe tem. Ainda mais o fato dela combater a sua irmã, a dança do Gabriel só me fez amar ainda mais esse episódio. E por conta disso, eu dou 8 e meio para Deflagração. E me digam nos comentários a nota de vocês. E o vídeo fica por aqui, caso você tenha gostado. Por favor, deixe o like e a inscrição. E se você tiver alguma rede social, esse é o meu Instagram, esse é o meu Twitter. Novamente, obrigado e até o próximo e épico vídeo.